Raciocínio lógico, questões anteriores de concursos variados. Para poder pegar essa folha e outras informações, só aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Número 1. Para a construção de uma casa na árvore, três marceneiros trabalhando quatro horas por dia precisam de dois dias. Para a construção de três dessas casas em três dias, o número de marceneiros com a mesma eficiência dos anteriores e trabalhando três horas por dia que serão necessários é... Bom, a gente tem algumas coisas acontecendo aí, né? No primeiro momento, uma casa é feita por três marceneiros trabalhando quatro horas por dia e eles levam dois dias. No segundo momento, são três casas que levam três dias para serem feitas e pergunta por quantos marceneiros, já que eles vão trabalhar três horas por dia. Regra de três composta. Temos duas situações. Eu tenho aqui, primeiro, ele fala sobre casas, marceneiros, fala sobre horas por dia, fala sobre dias. E a gente tem que uma casa é feita por três marceneiros trabalhando quatro horas por dia em dois dias. E na segunda situação, seriam três casas, né? Em três dias, então, três dias. E o número de marceneiros é desconhecido, é justamente o que a gente quer descobrir, chama de X. E o tempo de horas aí, horas por dia, é três. Diminuiu em uma, né? Como que a gente pode fazer isso aí? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Aqui eu tenho quatro grandezas, né? Eu tenho a grandeza com o X, que é a de marceneiros, e tenho outras três. Eu vou sempre comparar essa aqui com cada uma separada. Da seguinte forma. Primeiramente, vou comparar marceneiros e casas. Esquece essas outras duas aqui. Faz a pergunta, olha só. Uma casa é feita por três marceneiros em um determinado tempo. Mais casas vão ser feitas por mais ou menos marceneiros naquele mesmo tempo. Bom, para fazer no mesmo tempo, vou precisar de mais marceneiros. Aumentou aqui, percebeu que vai ter que aumentar aqui também? São grandezas diretamente proporcionais. DP. Continuo. Faço a mesma coisa com as outras duas. Horas por dia e marceneiros. Quatro horas por dia de trabalho, né? Em quatro horas por dia, três marceneiros fazem o serviço. Trabalhando menos horas por dia, para fazer o mesmo serviço, mais ou menos marceneiros? Poxa, se diminuiu o tempo por dia trabalhado, para fazer esse mesmo serviço, eu vou precisar de mais mão de obra, mais marceneiros. Então, diminuindo aqui, precisa aumentar aqui. À medida que um diminuiu e o outro aumenta, grandezas inversamente. Proporcionais. A mesma coisa agora, dias e marceneiros. Em dois dias, três marceneiros fazem o serviço. Em mais dias, para fazer o mesmo serviço, eu posso usar mais ou menos marceneiros. Poxa, aumentou a quantidade de tempo para fazer aquele serviço. Então, dá para ter menos mão de obra, menos marceneiros. Aumentou, diminuiu. Inversamente proporcionais, também. O que for diretamente proporcional, eu vou deixar. O que for inversamente, eu vou inverter. Só lembrando aqui, eu vou colocar a coluna do X primeiro. Então, reescrevendo aqui embaixo, 3 e X. Diretamente proporcional, 1 e 3, eu só reescrevo. Inversamente proporcional, 4 e 3, troco. Fica 3 e 4. Inversamente, também, 2 e 3. Fica 3 e 2. E aí, o X aqui, eu faço um L no X aí. De forma que, na quina do L, fique justamente X. Por quê? O macete está aí. O X vai ser igual a quem está dentro do L, fica em cima. Então, 3 vezes 3, vezes 4, vezes 2. E quem está fora do L, fica embaixo. 1 vezes 3, vezes 3. O 1 não precisava botar, mas eu vou botar só para ter ele lá. Então, o 1 não muda nada na nossa vida. Qualquer número dividido por 1, é ele mesmo. Então, não precisa nem se preocupar. E eu tenho 3 vezes 3 aqui em cima e 3 vezes 3 aqui embaixo. Corto, corto. Pronto. Rapidamente, eu descubro que o valor de X é 4 vezes 2. 8 marceneiros. A letra C. Falou? Qualquer dúvida, fala comigo nos comentários. Fica canhado, não. Questão de número 2. Diz assim, Jonas limpou 32% da vidraria do laboratório da escola na primeira semana de janeiro e, na semana seguinte, limpou mais 169 vidros. Ficou faltando um Mzinho aqui, né? De maneira que o número total de vidros limpos correspondia a 58% do total. Para finalizar a limpeza de todos os vidros, Jonas ainda precisou limpar um número de vidros igual a... Vamos escrever a situação que está escrita aí no problema, só que não usando palavras da língua portuguesa, usando uma expressão, uma equação. Como é que a gente pode colocar isso aí em matemática? Olha só. 32% da vidraçaria foi limpo na primeira semana. E na outra semana, mais 69 vidros. Isso, né? Esses 32% mais os 69 vidros correspondem a 58% do total de vidros. Então, a gente pode escrever assim, 32% do total de vidros, vou chamar de V, mais 169 vidros, equivale a 58% do total de vidros. Poxa, eu vou pegar só o vidro aqui, né? A galera que está multiplicando com V. Vou passar tudo para o mesmo lado, vou passar lá para a direita. Está somando aqui, passa para cá, operação contrária diminuindo. Então, 169, que estava lá na esquerda e vai ficar, é igual a 58% menos 32%. Isso aí dá quanto? 8 menos 2, 6. 5 menos 3, 2. 22% do total de vidros. Então, eu descubro que esses 169 vidros aqui equivalem a 26% do total de vidros. Se eu quero saber o total de vidros para depois ver quanto que falta, bom, eu posso passar o 100 para cá multiplicando, né? Do lado contrário, vai fazendo operação contrária. E o 26 para cá dividindo, porque está multiplicando aqui, a direita vem para a esquerda dividindo. O total de vidros, né? V vai ser o que, então? 169 vezes 100 sobre 26. Show? Simplificação. 169 eu sei que é 13 ao quadrado. E 26 eu sei que é 13 vezes 2. Então, eu posso simplificar por 13 aqui, vai dar 2. E por 13 aqui, vai dar 13. Ficamos aí com 13 vezes 100. 1.300 divididos por 2. Então, o total de vidros será o quê? 130 por 2 é 65, com 0. São 650 vidros. O que a questão fala? Aqui, ó. Para finalizar a limpeza de todos os vidros, Jonas precisou limpar o número de vidros igual a... Poxa, ele limpou 58% já. Quanto que falta para ele limpar 100% menos 58% dá 42%. Do quê? Do total. Se o total é 150, então... 42% de 150. Continhas, né? 0 cancela com 0. E eu faço 42 vezes 65, divido por 10. Posso fazer essa conta do jeito que eu quiser. Você também, logicamente. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Tudo aqui dentro mesmo, né? Então, 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1. 5 vezes 4 é 20. Como que subiu? 21. 6 vezes 2 é 12. Então, 2. Sobe 1. 6 vezes 4 é 24. Como que subiu? 25. Então, temos aí, ó. 1 e 2. 3. 7. Então, eu sei que isso aí vai dar o quê? 273. Melhor, 2.730. Dividido por 10. Concorda comigo? Que ainda tem uma divisão por 10 aqui. Então, eu já posso cortar esse zero aí. Ficando, então, o total de 273 vidros, que é o que falta limpar. Lá na letra C. Show? Vamos para a próxima questão, de número 3. Questão de número 3, ela diz o seguinte, filhão. Grandinha, né? Mas, vamos com calma, a gente lê ela toda. 3. Uma excursão foi dividida em duas partes. Na primeira parte, 15 ônibus. Cada ônibus com o mesmo número de turistas. Saiu do sul do país, em direção ao centro-oeste. Ao chegarem ao centro-oeste, 4 ônibus com todos os seus turistas retornaram ao sul, e a segunda parte da excursão começou com a seguinte redistribuição entre os turistas que permaneceram. De cada ônibus, foram selecionados 6 turistas, que foram acomodados de maneira uniforme em dois ônibus vazios, que chegaram para fazer parte da excursão. De maneira que, cada um desses dois novos ônibus ficaram com 3 turistas a menos, ao se comparar com o número de turistas por ônibus no início da excursão. A excursão continuou com um destino ao norte, levando um número de turistas igual a... Bom, vamos por partes, né? O que a gente sabe aí? Na primeira parte da excursão, ela foi dividida em duas partes, inclusive. Na primeira parte, o que acontece? 15 ônibus, cada ônibus com o mesmo número de turistas, saiu do sul do país em direção ao centro-oeste. O que eu posso dizer, então? Aqui, vamos lá. Posso dizer que, do sul até o centro-oeste, temos quantos turistas? Bom, vamos chamar aí a quantidade de turistas por ônibus, turistas em cada ônibus, de T, né? Como são 15 ônibus, então, total de turistas aí na excursão é 15 vezes T, né? Ou 15T, tanto faz. O que acontece depois? Ao chegarem ao centro-oeste, 4 ônibus com todos os seus turistas, bom, tem quantos turistas em cada ônibus? T, turistas, né? Retornaram ao sul. Beleza. Então, aconteceu o seguinte depois. Eu tenho uma galera ainda do centro-oeste, de volta até o sul. Que galera é essa? 4 ônibus. 4 ônibus com T turistas em cada ônibus, então, 4 T. É a galera que retorna. Quanto que fica? Ora, quantos que vão continuar aí? Continuam? 15T menos 4T, 11T. Ou seja, continuam 11 ônibus com T turistas em cada ônibus. De boa até aí, acredito eu, né? O que acontece depois? Cadê? E a segunda parte da excursão começou com a seguinte redistribuição. Opa! Redistribuição entre os turistas que permaneceram. De cada ônibus foram selecionados 6 turistas. Então, temos 11 ônibus com T turistas em cada ônibus. De cada um deles, 6 turistas foram selecionados e acomodados de maneira uniforme em 2 ônibus, etc, etc. Daqui a pouco a gente continua. Olha só. Concorda comigo que são 11 ônibus e eu vou tirar 6 de cada ônibus? Então, eu vou tirar quantos turistas do total? 6 vezes 11, não é isso? Então, a gente tira... Deixa eu botar aqui assim. Retira-se... 6 vezes 11... 66 turistas, né? E o que acontece com esses 66 turistas que eu tirei daqui? Ele diz... De maneira uniforme em 2 ônibus... Então, eles são acomodados de maneira uniforme em 2 ônibus vazios que chegaram para fazer parte da excursão. Então, eles vão ser distribuídos em 2 ônibus. De forma que, cada um desses 2 novos ônibus ficaram com 3 turistas a menos. Ou seja, se nós pegarmos e dividirmos 66 por 2, eu sei que são 33 turistas, concorda? Por ônibus, né? Esses dois novos ônibus aí. E a questão diz que esses 33 aqui, esse número aqui, equivale a 3 a menos do que era inicialmente, né? Lá, o número original de turistas por ônibus. E pergunta, a excursão continuou como destino ao Norte, levando um número de turistas igual a... Pensa comigo, filhão. Quem é que vai para o Norte? Concorda que é 11T? É essa galera aqui que continuou a viagem? Ah, mas foi redistribuído, pegou 66 turistas, etc, etc. Não me importa. Eu sei que 66 vão para outros 2 novos ônibus, mas a soma da galera que vai para o Norte não é exatamente 11T? É. Quanto que vale T? A gente acabou de descobrir. Se 33 é 3 a menos do número original, o número original por ônibus era T. Então, 3 a mais aqui é 36. Então, o total de pessoas que vai para o Norte é 11 vezes 36. Quanto que dá isso? Multiplicar por 11 é a coisa mais fácil do mundo. Pega o número que você está multiplicando, abre ele, ó. E no meio você coloca a soma. 3 mais 6, 9. Então, temos aí 396 turistas. Lá na letra B. Show? Última questão. Então, não necessariamente é mais fácil de todas aí, com certeza. Ou não? Temos. Certa manhã, em uma clínica, para cada 12 pacientes que usaram plano de saúde, 3 fizeram consulta particular. No período da tarde, 15 pacientes pagaram por consulta particular e 33 usaram plano de saúde. De maneira que, considerando o dia inteiro, para cada 11 pacientes que usaram plano de saúde, 3 fizeram consulta particular. O total de pacientes atendidos nessa clínica nesse dia foi... Temos uma situação aí, né? O que que acontece? Pela manhã, né? Olha só, ele diz, ó. Para cada 12 pacientes que usaram plano de saúde, 3 fizeram consulta particular. Então, se eu pegar a galera que usou plano de saúde, eu vou chamar de P, e dividir pela galera que fez consulta particular, estou chamando aqui de C, isso aí dá o quê? 12 dividido por 3. Não é isso? Para cada 12 pacientes plano de saúde, 3 pacientes consulta particular. Até aí, acredito que nenhuma dificuldade, né? O que que a gente pode fazer aí? Bom, 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu posso dizer que P sobre C é igual a 4, né? E ainda posso ir além. Porque, olha só, P vale quanto de C? Poxa, se está aqui dividindo, eu posso passar para lá multiplicando, e eu descubro que P é igual a 4C. Ou seja, pela manhã, a galera que foi usando plano de saúde é 4 vezes a galera que foi na consulta particular, né? Algo até, penso eu, que seja comum. O que que mais acontece? No período da tarde, opa, já estamos então em um outro período, né? Tarde. No período da tarde, nós temos aí, ó, que 15 pacientes pagaram por consulta particular e 33 usaram plano de saúde. Bom, plano de saúde, 33 pacientes. Consulta particular, 15 pacientes. Beleza, né? Bom, é isso. Não diz uma razão, uma relação entre eles igual na manhã. Diz que são 33 pacientes mesmo e 15 pacientes mesmo. Então, acabou. Só isso. O que mais diz a questão? Diz assim, ó. De maneira que, considerando o dia inteiro, opa, então, manhã e tarde, me dará o dia inteiro. Vou chamar só de dia, né? Para facilitar. O que que vai acontecer? Para cada 11 pacientes que usaram plano de saúde, 3 fizeram consulta particular. Mesma coisa, eu vou chamar plano de saúde de P, consulta particular de C, então, P sobre C é 11 sobre 3, não é isso? Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu posso dizer que P é quem? Se eu passar o C multiplicando P, é 11 terços de C, não é isso? Ok. Qual é o problema aí nessa minha escrita? O problema, você concorda comigo, olha só, esse P é igual a esse P? Que é igual a esse P? Não, filhão. Eu poderia dizer, por exemplo, que esse P aqui vale 33 e que esse C vale 15, por exemplo? Não. Porque esse P e esse C, por exemplo, são no período da manhã. Da mesma forma que esse P e esse C são no período da tarde e também esse P e esse C aqui são o dia todo. Então, eu não posso chamar de P a mesma coisa e de C a mesma coisa porque são coisas distintas, diferentes. Para poder escrever de forma correta, eu preciso diferenciar de alguma forma. Bom, plano de saúde pela manhã, vou chamar de PM. Consulta particular pela manhã, CM. E aí, vou escrever dessa forma todo mundo quando for pela manhã. Da tarde, bom, PT, CT. E do dia todo, poderia deixar só P e C, mas só para continuar nesse padrão, vou botar PD e CD, né? Ah, Felipe, até aí, beleza, mas o que eu faço com isso? Olha só, você concorda comigo que a galera que usou plano o dia todo é exatamente a galera que usou plano pela manhã, mas a galera que usou plano pela tarde, acredito que sim, né? É bem fácil de entender isso aí. Então, é isso que eu vou escrever. Olha só, o plano o dia todo é quem? PD é o plano, a galera que usou plano pela manhã, mas a galera que usou plano durante a tarde. Quem é PD? Poxa, eu sei que PD tem uma relação aqui com CD. É quem? 11 sobre 3 vezes CD. Então, vou colocar aqui, 11 terços de CD. Isso aí é igual a quem? Plano pela manhã, olha lá, mesma relação, tem uma relação com CD, mas é o que agora? 4, ou perdão, CM, né? Agora é consulta pela manhã. Então, PM é 4CM. Então, 4CM. E PT, plano à tarde, é 33 mesmo. Só coloco 33. Se eu pegar esse 3 que está aqui dividido desse lado e multiplicar lá para o outro e ir para o outro lado multiplicando, multiplica com isso e com isso. Então, eu posso reescrever isso daí da seguinte forma. Deixa eu subir um pouquinho o papel aqui. Pronto. Posso reescrever que 11 CD é igual a 3 vezes 4, 12, CM, mais 3 vezes 33, 99. Eu vou deixar dessa forma aí. Agora, eu vou pensar em quem? No CD. Pensei no PD, né? Que é igual a PM mais PT. Agora eu vou pensar no CD. Poxa, a galera que fez consulta particular o dia todo, você concorda comigo? Que vai ser exatamente igual a galera que fez consulta pela manhã, mais consulta pela tarde. Então, consulta particular o dia todo. Eu vou deixar CD mesmo, porque já tem CD aqui. Então, repito. Vai ser igual a consulta particular pela manhã. Vou deixar CM mesmo, porque também já tem CM ali. Mas, à tarde, eu tenho já esse valor. É 15. Pronto. Olha o que acontece aqui, filhão. Eu tenho relação aqui com a galera que fez consulta particular o dia todo e pela manhã. Eu tenho duas equações e com essas duas incógnitas, esses dois números. O que a gente pode fazer? Poxa, eu sei que CD é igual a CM mais 15. E eu tenho exatamente o CD aqui. No lugar de CD, eu vou botar quem? CM mais 15. Vou fazer essa substituição. Bem aqui, assim. Então, temos 11CD. Então, 11. Deixa eu separar aqui. 11. CD é quem? CM mais 15. Então, 11 vezes CM mais 15. Igual a 12CM mais 99. 11 vezes CM dá 11CM mesmo. mais 11 vezes 15. Lembra? Multiplicar por 11 é muito fácil. Abre 15. 1 mais 5, 6. Então, 165. Isso aí é igual a quem? 12 CM mais 99. Bom, agora ficou fácil descobrir CM, né? Posso passar esse 11 aqui, CM, lá para o outro lado. 12CM menos 11CM dá 1CM. E 165 menos 99 vai dar o quê? 165 menos 100, daria 65. 99, 66. Então, rapidamente, eu descobri o quê? Que consulta particular pela manhã, 66 pessoas. Beleza. O plano pela manhã, são quantas pessoas, então? É 4 vezes isso. Concorda comigo? Então, o plano pela manhã, é 4 vezes 66. Olha só. 4 vezes 60, 240. 4 vezes 6, 24. 240 mais 24, 264. Olha que coisa linda. O que a questão quer? O total de pacientes atendidos na clínica no dia. Se eu já sei que o plano pela manhã é 264 e plano pela tarde é 33, somando, eu tenho o plano do dia todo. Consulta particular pela manhã, 66. Consulta particular pela tarde é 15, somando, eu tenho do dia todo. Moral da história, filhão. Somar esses 4 números aqui e você vai encontrar a resposta. Bom, posso somar aqui. 33 mais 15 dá o quê? 5 com 3 é 8. 3 e 1 é 4. 48. 66 mais 264 dá o quê? Vamos ver. 4 com 6 é 10. Sobe 1. 6 com 6 é 12. Com 1 que subiu, 13. Sobe outro. 1 que subiu, né? Com 2, 330. Então, a resposta é 330 mais 48, que dá 378. Lá na letra E. Se você pensou diferente em qualquer uma dessas questões ou não entendeu alguma dessas questões, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilha esse vídeo com geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Tchau.